Chá, Chá, Haley, Osho, estou no Paw Patrol! Você vai no parquinho do Paw Patrol? Sim! E você, Haley? Paw Patrol, gente! Olha isso! Quem que é esse, baby? Como chama esse Wall Wall? Chase? Qual que é o seu favorito, Paw Patrol, baby? Mamãe, você tem um papo de um Sky! É Sky, baby! Ok, gente, fala assim, vem comigo ver o parquinho! Vem comigo ver o parquinho! Vamos! O que que você fez, baby? Vem comigo ver o caro! Vem comigo ver o caro! Vem comigo ver, vamos ver! Vem comigo! Vem comigo! Oi, tênis! Eu tô indo em cima! Olha o papai ali em cima! Vocês vão nesse altão? Ok! Ok! Estamos rápido! Aqui, filho favorito da Hailey! Gente, esse é o favorito da Hailey! Como que chama esse favorito da Hailey, filha? Não é a mão! Não é a mão? Tem um túnel, filha! Ei, cadê a Tata? É! Não é a Tata! Ei, Hailey! Ei, Hailey! Gente, olha a Char! Gente, elas estão aqui em cima da torre Do Papa Joe Uau, olha a torre Que notão Mamãe vai lá embaixo pra pegar vocês, tá? Ei, espera que a casa Mamãe lá vê Cadê, gente? Ah, cadê a Hayley? Hayley, você vem atrás de Hayley O que é isso? Pé? Oh, meu Deus Cadê? Ah! Tchau, Hayley, vencer! E aí E aí E aí Hoje, eu vou ir à casa Já estou aqui Você está onde? Qual que esse carrinho a gente tem, você sabe? Deixa eu pensar Do Zuma? Do Zuma? Do Rocky? É, do Rocky A gente tem esse carrinho Ah, é do Rocky, gente O Zuma É aquele ali O Zuma é aquele E esse é o Rocky E aquele ali, do Chase Aquele é o Marshall Gente, olha esse carrinho que elas estão hoje De quem tem esse carrinho, filha? Do Rocky Do Rocky? Ah, conhece, conhece, conhece A Heli sabe qual é Ah, você está brincando com a mamãe? É do Chase O que ele faz? Faz buzina? O que o Chase é? Um polícia? Um polícia? 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 Polícia Polícia? 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 Todos? Todos? Você tá surfando, baby! Quem que é? É Everest! Cuidado! Você gosta de surf? Que linda! Que linda! É Everest! Tá surfando, filha! Nossa, tá surfando, dançando! Tá surfando, dançando, gente! Que linda! Tem até um slider aqui atrás! Tem um slider aqui atrás! Olha a ovelha! O que que você falou, baby? O que que você falou? Osuma tem olhos verdes! Osuma tem olhos verdes? Má, esse é um erros! Um alívio! Um alívio! Um alívio! Vai pegar! Pegou! Pega aventura, ei! Quem é esse baby? É o Juma Nossa, tá aqui, gente O pequeno do Juma, é o Marcinho Me cortou o olhinho dele, filha Me cortou aqui no Juma Ali a roda gigante, filha Do Pop Patrol É o carrinho de cada um, ó Olha lá, filha A pink, ó, qual que é o pink? Skye Chase Indicada Juma Yellow, qual que é o yellow? Qual que é o yellow? O que você gosta É? Yes? Vamos, vamos Vamos